Boa noite. Vamos começar aqui o programa Baixada em Debate, falando sobre a pandemia e a equipe econômica na Baixada Santista. Hoje recebemos a Anália, a Paula, o Edilson e a professora Lucélia, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo aqui na região. Vamos passar a palavra para a Anália aqui um minutinho, depois a gente volta. Boa noite, gente. Nós hoje gostaríamos de dedicar esse programa do dia 16 agora ao nosso companheiro, Marcelo Barbosa, que foi do Diretório Municipal de Mongaguá, que era pré-candidata a prefeito da nossa cidade de Mongaguá, e que acabou falecendo nesse final de semana, nesses dias, por conta de um infarto iluminante. Hoje ele estaria, esse programa seria com ele, estaria participando conosco. E por isso a nossa homenagem, o Marcelo, que teria feito aniversário ontem, dia 15 do 6, quando ele me mandou os dados, ele me mandou a data de nascimento, então ele teria feito aniversário ontem. Foi farmacêutico, professor de filosofia, estava atuando na rede estadual e sempre foi um companheiro muito valoroso, então a gente deixa essa homenagem a ele. Nós queremos realmente, Marcelo, dedicar esse programa a você. Sabemos que seria um programa maravilhoso por sua presença, com a sua garra, então esse programa é todo para você, tá bom? Marcelo presente. Marcelo presente. Marcelo presente, eu vou começar aqui a apresentação dos dados, vou ficar um pouquinho longe da tela só para... Isso aqui é a perda da arrecadação do governo federal, que eles vão perder aí 200, aproximadamente 200 milhões de receita para 2020, também tem uma queda de receita aí para 2021. Aqui é um dado que saiu hoje da maior queda do comércio varejista, esse dado do IBGE, é uma queda em 20 anos, uma queda para o comércio varejista de 16,8% entre abril e março deste ano, no comércio varejista ampliado de 17%, o comércio varejista ampliado inclui a indústria automobilística. Aqui, para vocês verem, essa queda no gráfico, tá? Desde abril de 19, já estava caindo em fevereiro, fevereiro, janeiro tinha caído, fevereiro subiu um pouquinho, fevereiro caiu 2% e agora caiu 16%. Março caiu 2% e abril caiu 16%. Aqui, os principais quedas, né? Material de construção caiu 1,9%, o comércio varejista caiu 16,8%, combustíveis caiu 15%, mesmo com veículos e motos, caiu 36% e assim vai. Isso aqui é o volume de vendas do comércio varejista, só para dizer que aqueles que dizem que a culpa é do passado, em 2014, foi o nível récrito de venda do comércio varejista, nessa série, desde 2012 até antes de 2012. E a queda aqui, em abril, de 22%, com ajuste sazonal, tá? Para vocês terem um gráfico aí. Nós temos hoje 10,9 milhões de trabalhadores desocupados no Brasil. A evolução, essa pesquisa foi feita por telefone. Então, a evolução do desemprego, na primeira semana de maio, era 9,8 milhões, e ela já cresceu para 10,87 milhões. A desocupação, o percentual de desocupação, cresceu de 10,5 para 11,8 milhões. Especialmente, a gente vê na última semana de maio, mostrando um aumento aí com o desemprego. Temos 29,1 milhões de trabalhadores da informalidade, na próxima semana. E observem, no começo de maio, isso era 29,9, e agora é 29,1 milhões. Quer dizer, mais de 800 mil pessoas saíram da informalidade. Pessoas ocupadas ou afastadas, trabalho que detinha devido ao distanciamento social, também há uma queda. Então, mais pessoas devem estar voltando para o trabalho. E nós temos aqui também, as pessoas que estão fazendo trabalho remoto, que cresceu um pouco. Cresceu de 8,56 para 8,8 milhões. Aqui é a previsão de queda do PIB para 2020, no Estado e na União. A previsão de queda no Estado do PIB paulista está em 4,7%, no PIB nacional, a previsão do governo federal, e no governo do Estado, 5,3%, portanto, uma previsão mais pessimista ainda. A perda de receita de impostos no governo paulista é de 19 bilhões. Essa é a previsão do governo do Estado. E uma perda do ICMS de 17 bilhões. E aqui nós temos aqui, por cidade, situação do ICMS e a situação da receita, como estou chamando de IPVA, o IPI, uma série de coisas aqui. Quer dizer, que praticamente a receita de Santos empatou. Isso aqui é nominal, quer dizer, como a inflação é 2%, teve uma queda. Já a receita, nos meses de abril e maio, onde que concentra a queda, elas caíam 21,4% em Santos. O ICMS caiu em 12,17%. Para São Vicente, a queda é de 5,45% na receita total, somando os primeiros cinco meses do ano. Para o mês de abril e maio, queda total da receita deu 26,7%, e no ICMS uma avaliação de 23%. Para o Cubatão, praticamente há um empate aqui, crescimento de 0,08%, mas a queda nos meses de abril e maio dá 18,5%, no ICMS somente 17,8%. Para o Guarujá, há uma queda de 5,4% no repasse do Estado, e abril e maio uma queda de 26,7%. E para a Bertioga, há uma queda de 2,4% nos acumulados, de janeiro a maio, e para os meses de abril e maio uma queda de 15,7% na receita, e no ICMS de 22,4%. O governo, por pressão da Câmara dos Deputados e iniciativa da Câmara dos Deputados e dos partidos de esquerda, houve uma série de compensações pelas perdas de receita, porque as perdas de receita são perdas de receita de transferências federais para os municípios e estados, como o Fundo de Participação dos Municípios, o IPI e outros. E também do Estado, que é ICMS, IPVA, e próprias perdas e feitas dos municípios, como o IPTU ISS. Então, aqui está o que veio para cada município, Bertioga, virar, que ainda foi assinada a medida da providória agora, e a gente pode usar esses recursos. 7 milhões para Bertioga, 14,6 milhões para Cubatão, 35,8 milhões para Guarujá, Praia Grande, 36, Santos, 48,4 e São Vicente, 40 milhões. Então, vou passar aqui, vou tirar um pouco essa apresentação e passar a palavra para a Anália fazer o comentário. Boa noite de novo a todas as meninas, Emílio, Edilson, Paula e Lucélia, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, apesar de a gente ter uma grande perda mesmo, e falar sobre essa situação. No programa passado, na terça-feira passada, a gente fez um levantamento sobre os números de pessoas que perderam o emprego na Baixada, e o que muito nos espanta, porque a gente tem realmente um número que chega a 10 mil postos de trabalho para alunos da nossa região, e que a gente precisa pensar em como essas pessoas estão hoje sobrevivendo, hoje o Emílio traz alguns novos dados que nos preocupam muito mais, porque ele traz pessoas que não estão no CAGED, porque o CAGED é o cadastro geral de empregados e desempregados, e aí você coloca pessoas que estavam, não estão como desempregadas, porque estão no trabalho informal, e que hoje também já não têm, não estão exercendo nenhum tipo de função remunerada, nem informal, nem formal, de forma nenhuma, e obrigando a cumprir as filas que estão com esses auxílios emergenciais que toda a sociedade está enfrentando nesse momento. E aí, se agrava mais quando você fala que você tem várias e várias filas, é óbvio, que o governo federal está tentando fazer, aprovou agora um repasse, uma compensação para os municípios, que ainda não consegue atingir a todos os municípios para poder elevar realmente a receita, a gente precisa ter várias medidas que não é de uma hora para outra que se somam, para poder reverter a situação que estão hoje acontecendo nos municípios. A abertura do comércio é uma delas, só que não pode ser da forma como está sendo feita também, a gente precisa pensar em todas as maneiras de até de você retomada do comércio, porque a gente sabe que vai demorar muito tempo ainda, e um grande jornal de circulação dessa semana saiu que vários economistas da Baixada apontam que a nossa região pode demorar até dois anos para se recuperar da situação do que aconteceu, a retomada realmente do comércio pode demorar até dois anos, e isso é gradual, não dá para você retirar de uma hora para outra, como até as receitas do município, você não consegue arrecadar de uma hora para outra ou tentar fazer com que tudo volte, tem que ter uma paciência, tudo vai ter que ser realmente de uma construção coletiva, aí a prefeitura junto com os setores do comércio, junto com a parte de organização da sociedade para que todas essas situações possam ser revertidas. Hoje a gente pensa que o ICMS para o nosso município, quer dizer, na verdade, quando você tem a municipalização de todos os serviços, você não tem uma grande compensação junto com isso, então você já tem uma perda muito grande por parte dos municípios de várias receitas, porque o município é responsável pela saúde, pela educação, pela segurança em partes de algumas coisas, por vários serviços que são de responsabilidade do município e que se não tem esse recurso que vem quase que unicamente dos impostos, de arrecadação de impostos, de transferências, são poucas as nossas cidades da Baixada que tem uma outra fonte de recurso como Cubatão, que tem um recurso na indústria ou para Santos que tem a sua fonte de recurso no Porto, que não para mesmo com essa pandemia. As outras fontes de recurso estão muito mais ligadas ao turismo, ao comércio, então a gente precisa realmente pensar em como essas cidades vão tentar se organizar com a perda do ICMS, que ela é revertida em grande parte para a saúde e para a educação, então como vai ficar esse ano que vem, ainda mais que você tem uma troca, você não tem um serviço sendo prestado hoje, mas você tem uma troca desse serviço, como vai ficar as cidades nesses momentos, então é um pedido muito grande para que toda a sociedade entenda que é um trabalho conjunto de todos para que a gente consiga realmente refazer esse momento de pandemia e que a gente consiga voltar a um desenvolvimento que a gente vinha tendo ou que pelo menos estava parado nesses últimos tempos, mas que a gente precisa evoluir e fazer com que as cidades cresçam mesmo não desgovernadamente, não abrirem todo o comércio para que possa ter uma recuperação rápida, porque isso a gente precisa que a recuperação seja juntamente com a saúde da população, que a população tenha saúde para poder voltar a consumir, né? Acho que é um pouco disso e eu vou abrir para as meninas e para o Edilson para a gente comentar um pouco mais para que tenha uma grande contribuição. Muito bem, Anália. Eu acho que esse cenário que o Emílio trouxe para nós é muito desesperador, né? Eu que estou disputando a prefeitura de Cubatão, eu fico até com vontade de desistir, porque, assim, se a situação já é difícil, hoje, imagina o desafio que vai ser as próximas administrações. Eu acho que isso está muito claro, né? Que nós vamos ter que conviver com uma depressão econômica, né? E eu acho que até é muito otimista essa previsão aí de dois anos. Eu imagino que a retomada, né? Do crescimento econômico talvez tarda ainda mais. Isso se não forem tomadas, né? As medidas que precisam ser feitas. E aí, eu quero, de novo, valorizar essa iniciativa, né? Nós começamos essa série de lives aqui no Facebook com os pré-candidatos, né? Do Partido dos Trabalhadores, das cidades aqui da Baixada Santista, para discutir um modelo de desenvolvimento para a nossa região. A ideia é que cada um de nós que estamos nos debruçando agora sobre os problemas da nossa cidade, elaborando nossos planos de governo, nós possamos apontar também caminhos para o desenvolvimento da região como uma solução comum para esse desafio que é o crescimento econômico. Eu acho que não dá para pensar em crescimento econômico das cidades de forma isolada, porque nós somos uma região metropolitana e dependemos umas das outras, né? para a maioria das atividades econômicas. Como a Nália citou, o Porto e o Polo Petroquímico são duas atividades econômicas de grande porte na nossa região e onde geram emprego para todas as cidades da região. Então, o problema tem que ser pensado de forma conjunta. Na semana passada, eu quero até aproveitar e insistir numa tese, até para poder ouvir o Odilson e a Lucélia também, de que para fortalecer essa cooperação entre as cidades da região, que a gente criasse um consórcio entre os municípios da nossa região, porque hoje a região metropolitana ela fica exclusivamente sendo pensada e planejada pela agência metropolitana, que é um órgão estadual, onde os municípios não têm uma voz ativa, porque eles participam do conselho metropolitano apenas com 50%, então basta que os representantes do governo do estado tenham um voto de um dos prefeitos para impor a vontade do governador sobre o conjunto dos prefeitos. Então, isso desanima, eu acho, muito que os prefeitos depositem esperanças e inclusive recursos financeiros das suas cidades neste arranjo institucional que eles não têm voz ativa, que nós não somos, que a nossa participação política é meramente teórica. Então, um consórcio eu acho que funcionaria melhor para que unificasse as aspirações e também resolvesse conflitos, porque acho que a gente tem que reconhecer que existem conflitos também entre as cidades que precisam ser melhor equacionados para que a gente possa caminhar juntos. Eu até brinquei na reunião passada, é fácil para Santos e como cidade de Polo jogar os problemas para as suas cidades periféricas. então nós vamos discutir esses problemas de forma comum para que não exista essa assimetria que temos hoje entre os municípios da nossa região, alguns municípios muito ricos e outros muito pobres. E eu digo isso até na qualidade de município rico, porque pelo que vimos em termos de arrecadação, a arrecadação per capita de Cubatão é muito significativa, maior do que da cidade da região. E no entanto nós temos umas elas sociais comparáveis às das piores locais da nossa região. Então é um conflito que nós temos que trabalhar. Acredito que o caminho para superar ou para encontrar soluções de crescimento econômico ele passa por encontrar outras alternativas de desenvolvimento econômico que não sejam só concentradas no polo petroquímico e no porto. Então, assim, desenvolvimento de pequenas atividades econômicas, microempreendedorismo, economia criativa, turismo, né? Quero lembrar que a maioria dos empregos, cerca de 70% deles são gerados pelas micro e pequenas empresas, né? Nós temos 32 milhões de empregos formais, 10 milhões de pequenas empresas. Então, eu acho que a gente tem que apostar sem deixar claro de investir nos grandes empreendimentos, a gente tem que apostar no caminho de fortalecer, criar uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento dessas atividades que são muito mais geradoras de emprego e renda para os cidadãos das nossas cidades do que a indústria, né? Ou do que o porto. Eu acredito que esse seja o caminho. E, assim, dialoga diretamente com um recurso tributário próprio do município, né? Que é o ISS, o ISSQN, o Imposto Sob Serviço. Então, você tendo uma atividade econômica, né, grande na cidade, a gente vai estar também crescendo a nossa arrecadação própria e dependendo, assim, cada vez menos, né, das transferências governamentais, seja do Fundo de Participação dos Municípios, que é a transferência federal, ou da própria repartição do ICMS, que é feito pelo Estado. É isso. Edilson, o Solucélia, a gente faz um rodízio aí, quem quiser comentar. posso falar? Pode? Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar desta reunião virtual, dessa live, transmitida ao vivo pelo Facebook. Fui convidado na qualidade de presidente da Câmara, tá? É uma honra estar conversando aqui com vocês, pré-candidatos do partido aos prefeitores aqui da região. Bom, eu queria tirar duas dúvidas nesse primeiro momento, com o Emílio, né, Emílio, aquele quadro, aquele, aqueles dados de desocupados de 10 milhões do início de maio até o término de maio, esse quadro é só a geração de desocupados durante a pandemia ou do total de desocupados atualmente? Porque antes da pandemia nós já tínhamos um número de 12 milhões de pessoas desempregadas. Fiquei meio, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão. O microfone está... Você só falou uma coisa, assim, o Emílio, esses 10 milhões, só para ajudar o Emílio, porque ele está com um problema no som, está referente ao Brasil, né, porque na região, quando a gente fala de pessoas que perderam seus empregos, aí a gente mostrou na semana passada, nós estamos com um número de 10 mil postos de trabalhos a menos, né, e aí é no período de janeiro a abril, então, esse é exclusivamente no período da pandemia de janeiro, vamos lá, a gente tem que computar, janeiro até abril, aí você vai tirar um pouquinho que a gente não tem, não fez a conta ainda, porque o Cade é mais difícil de você tirar esses dados, mas nesse período de janeiro a abril do ano de 2000, só para a gente fazer um comparativo, de 2019, nós tínhamos aproximadamente mil e poucos empregos a menos, postos de trabalhos a menos, né, esse ano, de 2020, aí você faz uma correlação com a COVID, foram, em vez de mil postos, 10 mil postos a menos, postos de trabalhos que foram fechados, sabe, e aí o número que coloca de 10 milhões é no Brasil, não é isso, Emílio? Isso, deixa eu explicar, explicar um pouquinho, que é o seguinte, a antiga série da PNAD, ela era feita com visitas dos técnicos, entrevistas, o que aconteceu é que mudou a série por causa que não é possível com a pandemia, você expor os técnicos, então eles estão fazendo por telefone, essa pesquisa toda foi feita por telefone, o que eles fizeram, e aí os números a gente tem que tomar sempre assim, o que está acontecendo, que eu acho que é importante, que está havendo um aumento do desemprego, né, na pandemia, agora, é complicado você comparar uma série que não era por telefone com uma série por telefone que mudou a metodologia, entendeu? Esse que é o grande problema, mas assim, como esses números saíram hoje, hoje o IBGE divulgou esses números, e como nós íamos falar sobre isso, esses números são só para ilustrar, eu acho, essa questão do aumento do desemprego, a gente não pode tomar eles como absolutos, mas dá para dar uma ideia de números oficiais do governo mostrando o aumento do desemprego, que é um pouco o que a Nália tinha falado na semana passada. Edilson, você tinha uma outra dúvida? O Emílio, só para completar, só um pequeno detalhe, os dados que eu estou passando não são da PNAD, sim do CAGED, então são números oficiais do cadastro do governo do trabalho, que não sei o qual está agora, que era antigamente no Ministério do Trabalho e Emprego, e hoje não sei se no Ministério da Economia ou como ele está sendo publicado, mas eles são dados oficiais de postos de trabalho prestados, então pessoas que têm lá o seu CPF cadastrado pelo trabalhador até abril, vamos dizer assim, em abril ele aumenta, ele engrossa o número das pessoas que estão sem postos de trabalho hoje, entendeu? Esses 10 mil na Baixada Santista são dados oficiais do CAGED, tá bom? Do cadastro de emprego, como que é o nome? Do cadastro? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Nadastro Geral Agora, a segunda dúvida é sua, qual é, Dios? Só um minutinho. Essa questão de ser na Baixada ou no Brasil, isso eu tinha entendido, né? 10 milhões de desocupados no país. A minha dúvida era, esses 10 milhões de desocupados foram gerados durante a pandemia e deve-se se somar aos 12 milhões que já estavam desempregados por conta da crise econômica, né? Aí, foi respondido aqui, obviamente, que foi gerado durante a pandemia, né? É porque a branja de janeiro abriu, a pandemia iniciou-se aí na segunda quinzena de março, então nós temos aí janeiro, fevereiro e metade de março com um número de desocupados devido à crise econômica e a partir da segunda quinzena de março esse número deu uma acelerada por conta da pandemia, tá? É isso, né? Então, nós devemos ter hoje no país aí próximo de 20 milhões de desocupados somados às desocupações geradas antes da pandemia e durante a pandemia. É isso? Não, na verdade, é assim. O que o número do IBGE está mostrando é que no começo de maio você tinha 9,8 milhões de pessoas desocupadas e no final de maio você tinha 10,8 milhões, ou seja, o número de pessoas desocupadas cresceu um milhão. É isso que ele está mostrando. Então, não é 20 milhões. Seria quase quase 11 milhões. É que é o que eu falei, é uma outra série. É uma outra série e a gente esquecer aquela série assim. Obviamente são números para a gente ter uma diretriz é que antes da pandemia nós já tínhamos 12 milhões de desempregados no país por conta da crise econômica, né? E aí, quando entrou a pandemia esse número cresceu, né? Obviamente, ele cresceu. Houveram mais demissões e mais pessoas desocupadas, tá? Então, o trabalho de vocês eu me tico aqui, pode ser algum, mas deve ter alguma, alguma, como o Emílio disse, alguma metodologia diferente aí que resultou num número, né? Porque a gente sempre teve, né? todos nós aqui nós temos acesso às informações pela internet, né? E a gente sempre teve acesso aí de que até fevereiro, até o começo de fevereiro, eram 12 milhões de desempregados e aí aumentou isso aí bastante, né? Por conta da pandemia. A segunda dúvida é o seguinte, Emílio, aquela planilha que você mostrou sobre os recursos, né? Que virão do governo federal por conta da aprovação pelo Congresso Nacional com a ajuda inclusive dos partidos de esquerda, que aliás, né? Tem ajudado bastante aí a nossa população, haja vista que esse auxílio emergencial inicialmente o governo propôs 200 reais, né? Houve um trabalho dos partidos de esquerda com o presidente da Câmara e os deputados e aí chegou-se a esse valor de 600 reais. Não é muita coisa, mas ajuda bastante, né? Aqueles que realmente estão com uma situação complicadíssima e não são poucas pessoas. Mas aquele número que você mostrou dos recursos que as cidades receberão em relação à compensação da queda de receita, né? Aquele número total lá, o Guarujá, se não me falha a memória, é 36 milhões. São 36 milhões por mês durante quanto tempo? É 36 milhões o total de recursos e eu sei que a última passada será em setembro, se eu não me engano, me corrija se eu... Será em setembro. Então, são 36 milhões até setembro ou são 36 milhões por mês até setembro? É o total. É o total. É o total. Então, esse valor aí é o que o município vai reercer. Currido até setembro, pelas respostas, agora eu vou iniciar a minha fala, na verdade, é preocupante, né? Eu acho que foi dito aqui e eu tenho dito sempre nas minhas entrevistas e nas análises que a gente faz, os municípios têm muitas responsabilidades, como já foi falado aqui, tem que cuidar da infraestrutura, das suas obras, tem que cuidar da saúde, educação, em parte da segurança também, com as guardas municipais, enfim, e os orçamentos municipais, eles são muito engessados, né? A gente está a obrigatoriedade de investimento aí de 25% na educação, 15% na saúde, 50% na profissionalismo, enfim, e a gente assiste com muita preocupação, né? Porque o que cabe aos municípios fazerem, com muito sacrifício, eles estão fazendo, né? Que é a organização do isolamento, cuidar da sua população, a gente sabe aí que pode ter um erro aqui ou outro ali, infelizmente, isso acontece, deve ser fiscalizado e apurado, mas os municípios se movimentaram, se reuniram, diversas vezes, os nove prefeitos da Baixada para equacionar essa questão do combate ao coronavírus, né? Então, a questão do isolamento e do tratamento à população acometida pelo vírus, a responsabilidade do município, eles estão correspondendo. Pode ter uma crítica ali, outra ali, mas estão correspondendo. Agora, a junta financeira, os municípios não têm nenhuma capacidade de assumir essa responsabilidade, né? A gente assiste com muita tristeza muitos comércios fechados, aqui no Guarujá, por exemplo, nós temos uma rede hoteleira com jantes, que até semana passada estava fechada, faturamento zero, que já vinha passando uma série de dificuldades até antes da pandemia, nós temos nossos quiosces, nossos comércios, restaurantes, enfim, em geral, os ambulantes, aqui nós temos muitos ambulantes na cidade de Guarujá, sem poder trabalhar, porque as praias estão fechadas, né? E, como eu disse, quem tem, quem tem capacidade de fazer esse socorro, né? É o governo federal, o governo federal, ele tem mecanismos, tem instrumentos para que essa crise econômica, ela não se agrave como está acontecendo, a gente precisa cuidar da saúde, obviamente, e cuidar da economia também, que é fundamental. E a gente assiste às iniciativas do governo federal muito tímidas, né? Tímidas, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quem toma a iniciativa é o próprio Congresso Nacional, né? Que tem tomado a frente na aprovação de projetos que visam socorrer as prefeituras, como no caso que eu falei agora há pouco, socorrer os cidadãos, como aumento de 200 para 700 reais para as pessoas com dificuldades que se enquadram nas regras, socorrer as empresas que precisavam suspender o contrato de trabalho por até 60 dias ou reduzir a carga horária e o salário na mesma proporção, enfim, e o governo federal tem, né, a Caixa Econômica Federal como instrumento para ajudar os municípios e as empresas, principalmente na questão financeira, tem o Banco do Brasil, tem o BNDES, né, que é um banco que foi criado para fomentar o crescimento do nosso país, do que tange as micro, pequenas e médias empresas e até as grandes empresas também. O governo federal tem o Banco Central, né, com depósitos vultosos, trilhões de reais dos depósitos compulsórios dos bancos, até recentemente aí liberaram um trilhão para que os bancos pudessem emprestar, mas, obviamente, gente, se, antes da pandemia as limpezas já passavam dificuldades, né, e a exigência para a obtenção de um empréstimo, ela é muito burocrática, imagine agora se o banco com o advento da crise, os bancos, eles adotam medidas mais rigorosas para selecionar os tomadores de empréstimos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e aí fica difícil para a empresa ter acesso, tanto que não chegou na ponta, como pensavam esses recursos no caixa das empresas. O Banco Central também tem a possibilidade de imprimir moeda, mesmo que se gere um pouco de inflação, né, porque você vai medir, você pode imprimir moeda que não tem amastro, aí gera um pouco de inflação, mas um período de baixo consumo, a deflação acaba compensando a inflação, enfim, e também temos aí 360, aproximadamente, trilhões de dólares de reservas internacionais, 87% dessas reservas acumuladas durante o governo Lula e Dilma, e que poderia ser usado em parte para se ocorrer de forma massiva, de forma contundente as empresas do nosso país. Então, eu temo aí, foi dito na reunião que nós vamos, que a Baixada Santista pode demorar até dois anos para se recuperar, eu diria, até o país, né, não só a Baixada Santista, mas o país. A gente não vai sair do dia para a noite totalmente recuperado dessa pandemia, nós vamos sofrer ainda muito tempo, os empresários ainda vão sofrer muito tempo, quando acabar o isolamento, muitas empresas serão fechadas, né, mas já temos algumas já que estão fechando, não sei se você tem esse número, então é muito preocupante, enquanto a gente aí tem dois assuntos seríssimos para cuidar tanto do combate ao coronavírus, a eficácia do isolamento, e também socorrer as pessoas físicas e jurídicas com recursos, assim como muitos países estão fazendo, a gente percebe que o governo federal não tem levado esses assuntos à seriedade devida, tá, seja ele, Bolsonaro, quem quer que estivesse lá e estivesse fazendo a mesma coisa, eu acho que isso é o que mais preocupa a gente aí, isso vai ter reflexos na Baixada, como a Paula disse, os novos prefeitos que assumirão em janeiro, acredito eu, se a rentabilidade eleitoral for mantido ou for alterado ao ponto que dê para dar posse aos eleitos no dia 1º de janeiro, os próximos prefeitos e prefeitas terão uma dificuldade imensa nos primeiros dois anos de governo, então prepare-se, vocês aí que se lançaram candidatos, e a vida vai ser dura, tá, vai ter que fazer um aperto fiscal aí muito grande, contenção de despesas, reduzir o custo das máquinas, as iniciativas, mas eu acho que isso vai ser um grande ensinamento para a gente, né, e acabar com esse discurso de uma vez por todas que o Estado tem que ser mínimo, né, tem que ser tudo liberado, liberal, radical, enfim, não fosse o Estado, mesmo não agindo da forma que nós esperávamos ou que a população espera, né, se não fosse o Estado presente na sociedade hoje, mesmo que por imposição do, praticamente, do Congresso, que tenha aprovado as medidas necessárias, nós estaríamos aí numa situação muito pior, então, essa primeira mensagem que eu quero deixar para vocês aí, tá, e boa sorte aí a todas as, aos nossos, tu é, candidatos e candidatos aí da Baixada, tá bom? Essa é a minha primeira intervenção, vou ficar aqui até o final, debatendo aqui com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, boa noite a todos, tá meio travando um pouco, eu não sei se é a minha internet, enfim, mas, vamos lá. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho por um outro lado, até mesmo, porque todos esses índices, eles foram muito colocados, né, e eu concordo sem sombra de dúvida com a visão de que, mais do que nunca, nós teremos que ter esse olhar para o todo, para a nossa região, né, não vai dar mais para cada um fazer sozinho por si mesmo. Eu acho que essa é a grande lição que esse período de caos traz, não tem bem estar individual, né, a gente vai ter que mudar um pouco essa nossa visão de fazer política, e, mas, por um lado, para mim, isso, apesar de que a Paula colocou que ela já estava pensando em rever aí, né, Paula, de maneira nenhuma, né, sua candidatura, eu acho que agora, mais do que nunca, o país, sobretudo, os municípios, eles precisam de um governo de esquerda, porque nós cuidamos de pessoas, e dentro de todo esse cenário de tantas perdas, né, e nós vemos esse caminho onde a nossa, aquela porção que já era pobre, ela está indo para a miséria, né, e uma outra grande porção que está sendo empobrecida, né, então, assim, o que me assusta muito, muito mais do que esse vírus, é a gente ainda falar sobre um governo que tem esse sentimento privado sobre aquilo que é público, né, porque sempre quando nós olhamos para esses números, a gente vê que o que mais dá medo é que muito pouco foi feito para que fosse garantido essa renda e esse orçamento tanto para pessoas quanto para microempresas, né, e aí entra comércio, serviços, turismo, então é essa falta de cuidado de pessoas. Então, penso que para nós que estaremos à frente dos governos, né, pelo menos aqui nessa nossa área, né, nessa nossa política, políticas como como foi colocado, que visem essa questão de geração de renda, a questão da sustentabilidade, a questão do microprédito, ou seja, cuidar das bases, literalmente, isso é fundamental, não vai dar para pensar de uma outra maneira, fazendo uma visão gráfica da coisa, é como se nós tivéssemos um prédio com andares, mas se essa base, se esse alicerce, ele não for reforçado, todo esse prédio desaba, eu acho que é mais ou menos isso, sem valorizar o trabalho e o trabalhador, nós não vamos chegar a lugar nenhum, então, dentro disso, eu entendo sim que nós temos um desafio enorme, mas é o que nós sabemos fazer, né, gente, nós, PT, dentro de todos esses anos que nós cuidamos do Brasil, a gente sempre teve como foco o desenvolvimento das pessoas, então, penso que a gente vai conseguir dar essa grande contribuição, sobretudo, para a nossa Baixada Santista, a hora é agora e essa hora é nossa. Deixa eu colocar umas questões aqui para vocês, para vocês pensarem, a gente pensar junto, porque a crise econômica, ela também vai levar um aumento, já está levando um aumento da necessidade do aumento dos serviços públicos, muitas pessoas não vão conseguir pagar a escola, por exemplo, né, convênios médicos, só para dar dois exemplos, assim, do dia a dia, e, obviamente, essa demanda sobre o serviço público vai crescer, né, só dando de duas áreas, mas poderia citar de outras, né, então a necessidade do Estado, como o Edilson colocou, é real, e você tem uma questão que você não, por exemplo, se você tem um aumento, por exemplo, de demanda na escola, o município, muitas vezes, como muita coisa foi municipalizada, também tem que atender essa demanda, até por força de lei, né, certo? Então, a gente tem que pensar, se de um lado nós vamos ter uma arrecadação baixa, nós podemos ter uma demanda maior da sociedade por serviços, então, essa coisa de diminuir a máquina, ela pode ocorrer em algumas áreas mais meio, né, como a Secretaria da Fazenda, ou uma Secretaria de Planejamento, certo? Mas nas áreas que a gente chama FINS, o Estado, vai aumentar essa demanda, né, especialmente para os municípios. Isso de um lado. De outro lado, com menos recursos, você tem que ser mais eficiente no gasto e tentar focar mais o gasto, né? E aí, eu acho que é importante o que a Paula colocou, da necessidade de ter um planejamento regional e de você ter uma eficiência de ganho a nível regional de algumas atividades, reduzindo custos, né, se você puder. Você pode ter consórcios até para fazer compras comuns. E pelo volume você conseguir um valor menor. O governo federal faz essa tração, só para citar aqui, de ônibus, né, fez, pelo menos, para o país inteiro um custo menor, né? Então, o que eu acho é que, o que o Dios colocou é a importância do aumento do papel do Estado. O que eu acho é que, assim, os prefeitos vão ter, novos, vão ter muita pressão. Mas, assim, eu acho que a gente não tem que se desesperar, porque, de outro lado, também abre uma porta para que a esquerda ganhe um discurso de como ela estava certa, né, ao apostar no desenvolvimento, ao apostar em políticas de inclusão social, porque todo o discurso que foi feito ruiu, que chegou a hora da crise, esse liberalismo todo acabou, certo? Porque agora é o discurso que, de certa forma, resgata o PT. Essa é a loucura que nós estamos vivendo, né? Então, a minha pergunta é no seguinte sentido, desculpe a minha colocação longa, é como vocês acham que, trabalhando junto de um lado e tentando fortalecer ações sociais, especialmente economia solidária e outras ações que gerem renda na comunidade, isso pode fazer com que os municípios ajudem, dêem uma parcela de contribuição para que essa crise seja minorada? Que instrumentos vocês acham que as prefeituras, ou um trabalho regional, poderia diminuir essa crise que nós estamos vivendo? Acho que é um pouco por aí que eu gostaria de perguntar, mas eu quero deixar vocês bastante à vontade para falar também, se vocês quiserem falar de outros assuntos, vocês fiquem à vontade, porque eu acho que é importante também, se vocês quiserem falar um pouco sobre como que está a crise em cada cidade e como que os governos estão tentando agir, vocês podem também se colocar dessa forma, tá bom? Queria que a Nália, Paula, quem quer falar primeiro? O Edilson? Eu falo primeiro, a Nália já começou da outra vez, tá bom, Olha, eu... Eu adoro falar, e a Paula vai ficar assim, ó... Mas eu vou falar rapidinho para vocês poderem falar. Eu acho que a gente tem que pensar, eu quero insistir nessa ideia do consórcio, eu acredito muito nesse tipo de arranjo institucional, a gente tem uma experiência no Grande ABC, que é uma experiência de sucesso, o consórcio do Grande ABC, que foi gestada justamente pelo nosso querido Celso Daniel, um dos primeiros prefeitos do PT em Santo André. E ela, assim, mudou o contexto daquela cidade. O Emílio já citou, assim, ó, a gente pode usar o consórcio para compras compartilhadas, né, isso abarateia o custo das compras, de tudo que é comum, então, medicamentos, alimentação, merenda escolar, material de escritório, tudo, tudo que, e a quantidade enorme de coisas que nós compramos comuns. Nós podemos fazer uma regulação própria para esse consórcio de compra, um regulamento de compras que privilegie a micro e pequena empresa, que privilegie o comércio local, o comércio regional, né, então, por exemplo, comprar da agricultura familiar da região, isso não é uma coisa que não dá para ser pensada no município, porque, por exemplo, talvez em Cubatão eu não tenha um fornecedor de agricultura familiar para merenda escolar, mas regionalmente eu tenho, então, a gente tem soluções regionais que podem ser pensadas para aquecer a economia local, e eu insisto nisso, eu acho que a gente tem que olhar para o pequeno, né, a economia criativa, então, se estamos falando de economia solidária, para que esse produto chegue a mais pessoas, ele tem um sistema de distribuição, então, assim, só, tudo isso não dá para ser pensado localmente, tem que ser pensado regionalmente, né, então, eu acho que a gente tem um caminho, assim, muito, muito amplo, não estou dizendo que é um caminho fácil, né, é um caminho difícil, com certeza, mobilização dos atores na sociedade, a Nália falou isso, né, acho que, que essa responsabilidade, né, é comum, você desenvolver a sociedade nesse processo de desenvolvimento importante, é, é, e, assim, a gente tem um modelo federativo, né, modelo tributário, perverso, perverso, com, porque é a recada dos sempre dos mais pobres, né, privilegia os ricos, então, e do ponto de vista federativo, como o Edilson bem colocou, o município é a parte fraca, né, que fica com mais serviços e menos arrecadação, a gente, o bolo, o bolo tributário, os municípios mesmo, a arrecadação própria dos municípios representa cerca de 5% do bolo tributário, e mesmo após as transferências, a gente não chega, a gente chega a 13%, a 17% dos melhores momentos, entendeu, então é pouco significativo para, né, os desafios que o município tem que enfrentar, então a gente tem que gastar menos, e gastar menos fazendo mais, é, eu só vejo uma maneira, é fazer junto, então, a Andréia, nos comentários aqui, citou a casa-abrigo, uma casa-abrigo para atender mulheres vítimas de violência, não precisa ser o equipamento municipal, nem é bom que seja, ele pode ser um equipamento regional compartilhado, né, cujos custos também sejam compartilhados, e tantas outras, né, iniciativas que, além das funções de interesse comum que são básicas, né, de toda a região metropolitana, que é o saneamento, tratamento de resíduos sólidos, o provimento de habitação, e o transporte intermunicipal, que aí, obrigatoriamente, tem que ser, né, funções da região metropolitana, mas, eu estou falando, além desses, que são, funções básicas, a gente tem um campo aí para crescer, mas com muita criatividade, né, apostando muito no inovações, e, e crescer, e fazer um trabalho de formiguinha, que não vai ser milagroso, mas, no sentido, né, de resolver o problema de uma hora para outra, mas eu acho que propõe um modelo de desenvolvimento sustentável, e consistente, para um médio, longo prazo, para a nossa região. Edilson, Anália, Lucélia, quem gostaria? Posso falar? Pode. Bom, eu queria começar minha fala, só até buscar um pouquinho da nossa intervenção anterior, até para complementar o que o Edilson falou, porque a pergunta, eu acho que ainda ficou uma dúvida no geral, quando ele fala de pessoas, população desocupada no Brasil, e como se daria essa conta? Bom, pelo IBGE, são classificadas pessoas desocupadas na semana de referência, ou naquele momento que fez a pesquisa, que nesse momento foi por telefone, todas as pessoas que no período, né, ou nos últimos 30 dias procuraram emprego, estavam disponíveis para iniciar a trabalhar na semana que foi colocada, só para tirar essa dúvida, então foram pessoas, colocadas como pessoas desocupadas, aquelas pessoas que estavam desocupadas no momento de pergunta, da pergunta, né, ou foram questionadas, e que estavam dispostas a trabalhar, e procuraram trabalho, tá? Não é todo mundo, não é no geral, é só aquelas que procuraram trabalho e que estavam dispostas a voltar. E já entrando na pergunta, porque o Emílio, ele está colocando para a gente a solução de todos os problemas em uma única resposta, eu estou me sentindo assim, como responder tudo isso em um momento só? Eu sempre bato numa coisa que eu acho muito importante, é que a crise econômica, ela está muito atrelada às políticas sociais. Hoje, nesse exato momento em que nós estamos vivendo em pandemia, a gente percebe a importância do Estado, a importância que as políticas sociais, que muito, há um tempo atrás, elas iam sendo relegadas com a proposta de Estado mínimo, elas iam sendo colocadas de lado, e a gente vê que elas são necessárias nesse momento de pandemia, aí com a... com o silêncio inicial e outras questões que estão sendo colocadas, até porque o INSS, ele não conseguiu suprir a necessidade, não estava conseguindo suprir a necessidade das pessoas, e hoje não consegue nem atender as pessoas, né? Então, a gente percebe que as políticas sociais, desde o desenvolvimento econômico, elas são extremamente necessárias no processo de retomada de uma pandemia ou do comércio econômico, da evolução de qualquer coisa, a gente precisa partir de que as pessoas são as principais nesse processo de desenvolvimento. Partindo quando a gente fala de desenvolvimento, o que nós vamos fazer quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, a Paula fala muito bem que é uma ideia que a gente vem tendo desde toda vez que a gente está junto, eu, ela e o Douglas, a gente fala de consórcio ou fala de algumas políticas que a gente possa trabalhar juntos enquanto região. Até porque nós não temos, eu sempre falo isso, nós não temos divisórias em nossas regiões, então a gente precisa realmente pensar em todos os motivos, tudo o que nós vamos pensar num bem comum, né? Nós precisamos realmente fazer algo no pensamento de, não de arrecadação de recursos, até de arrecadação de recursos, mas que possam diminuir os custos das coisas para todo mundo. A economia solidária, ela vem como um reforço nesse patamar. Hoje, se nós pensarmos que a economia solidária, ela ajuda a restabelecer a economia no momento em que nós estamos, que um vende para o outro e o outro sem o atravessador dificulta o nosso momento e que a gente precisa pautar a economia solidária não como algo de pessoa para pessoa, mas em si, da comunidade através de um trabalho no contexto geral e com a ajuda da prefeitura, que é o que precisa ser feito, até por conta da regulamentação disso, passa por todas as prefeituras a regulamentação da economia solidária, como se dá essa comercialização e como se faz toda essa problemática que hoje a gente enfrenta, porque nós não utilizamos a nossa economia solidária, criativa, qualquer tipo de, qualquer termo que se dê a economia, eu gosto de usar a economia solidária porque ela abrange muito mais do que a criativa, ela está em um patamar um pouco maior, então essa parte a gente precisa lidar, porque as pessoas precisam estar entendendo e precisam entender o processo que se dá em crise que nós estamos e participar do desenvolvimento, decidir junto com todos como se dá, como fazer as coisas de melhor forma, até porque, olha, hoje nós estamos precisando de recursos do governo federal e do governo estadual para conseguir realmente manter as nossas finanças funcionando, todos os serviços que são de obrigação das prefeituras e funcionando e readequando até na utilização disso, porque os municípios eles estão remotamente dando aulas, a saúde, eu não sei como está falando, porque a saúde não tem como ser remotamente, mas precisa estar funcionando e os serviços essenciais eles estão nos municípios muito mais pautados na administração pública, então tudo isso precisa de uma, que as pessoas entendam que tudo é com trabalho conjunto, então os conselhos de participação, a economia participativa, o planejamento, de todas as políticas em modo integral, de você estar trabalhando com a região no geral, pensar que quando você fala de desenvolvimento habitacional, hoje nós estamos com uma área em São Vicente, que é do Minha Casa Minha Vida, em que vai trazer mil famílias de Santos para São Vicente, e o desenvolvimento econômico dessa área, e como fica a saúde para essa área, são mais mil famílias que vem agregar um bairro que estava acostumado a não ter e que precisa de todo esse pensado junto. Nós temos gente com o Batão também, que mora em São Vicente, também tem empreendimento habitacional que veio a Milha de São Vicente. Muita gente, nós temos vários empreendimentos do CDHU em São Vicente, e aí o que que a gente faz em contrapartida para saúde, educação, transporte, assistência, saneamento, tudo isso é fundamental, porque nós temos muitos trabalhadores que vão para o Perdioga também, muitos nossos trabalhadores, a travessia Santos-Guarujá é insuportável, porque você vê constantemente as pessoas falando sobre a quantidade de filas, o quanto você fica, o tempo de demora, todo jornal é sempre a mesma coisa, agora nem tanto, porque não tem tanto turismo, mas você começa a pensar que todos passam por Santos, a gente pensa na parte do turismo também integradas nas novas cidades, tudo isso, porque uma, nós somos interligados, uma passa pela outra, então a gente precisa realmente pensar em fazer as coisas acontecerem conjuntamente e sempre próximo à população. Edilson, Lucena, quem gostaria? Posso falar, posso falar, Edilson finaliza. Eu vou dar, vamos inverter aqui a ordem. Emílio, nós estamos a vez para as mulheres que se perderam, né, Emí? Mas você reparou que a gente nem pede, meu filho, a gente toma de assalto porque é assim que nós somos. É, exatamente isso, eu acho que não foi assim, foi dado para a gente a vez não, a gente chegou chegando. Brincadeira, claro. Com boa companhia. Eu acho assim. Oi? O que aconteceu com a Zicelli? Isso aí. Estão me ouvindo? Sim, pode ir. Então, eu acho que para esse público que nos ouve agora, eu acho que, de certo modo, assim, até parece que nós estamos falando a mesma fala sempre, mas eu acho que é exatamente isso. E eu vou nessa linha de endossar aquilo que a Paula e a Anália disseram. Eu acho que não tem outra saída senão uma postura enquanto gestor, gestora participativa. Agora, como isso vai ser feito, que é a grande pergunta-chave, na verdade, acho que isso vai ficar para depois. Em que sentido? A gente vai ter que esperar todo esse caos passar, para a gente ver o que sobrou disso tudo, quais serão as grandes perdas efetivas para que, realmente, juntos, tanto em nível regional, mas, sobretudo, dentro da cidade, a gente poder envolver todos os setores. Então, acho que é esse diálogo que vai ter que ser transparente para se entender o que vai ter que ser feito para que a gente consiga minimizar esses danos e, de certo modo, dentro do que nos é possível, a gente retomar o tão e sonhado crescimento. mas aí é isso, a gente sabe que sem a força do Estado não vai dar para ser. Então, é fundamental compreender isso, que a máquina pública, ela existe para sustentar pessoas. Então, a gente vai ter que ter esse olhar, sim, de solidariedade e de cooperação, não tenha dúvida. E aí, eu só queria lembrar que, assim, nós, como prefeitas e prefeito, nós não caminhamos sozinhos, né? Então, nós temos também todo esse desafio de conseguir criar um elo mesmo de diálogo e de integração com a Câmara. eu acho que pela primeira vez, digamos assim, dentro da nossa caminhada, você ter uma legenda ou outra, ela não vai poder ser mais importante do que pessoas, né? Eu acho que é preciso esse grande pacto regional e, falo de novo, municipal. Então, assim, também a gente já iniciar, digamos, toda uma conversa com aqueles que possivelmente vão compor conosco também essa Câmara é fundamental, né? É fundamental. eu acho isso bem legal, gente. Eu acho bem legal, porque falo de novo que esse vírus trouxe esse ganho para a gente, olhar para o humano, senão nós não vamos sobreviver. Então, eu acho que assim, daqui para frente, eu acho que nós temos tudo sim para caminhar finalmente tendo como esse foco, pessoas se desenvolvendo. E eu, como a Paula, também aposto muito no micro. Eu acho que é lá que estão as grandes forças, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico. Quem move a economia é o trabalhador. são os pobres. A gente já viu isso dentro de toda essa caminhada que nós tivemos pelos últimos 20 anos. E aí trago de novo mais uma imagem simbólica. Uma parede, uma muralha, ela só é grande porque ela é feita de vários tijolos. Então, essa questão de olhar para o micro, ela é muito importante. Eu acho que é daí que nós vamos crescer e criar formas e maneiras de poder sobreviver a tudo isso. Muito bem. Parabéns, do Célia. Minha vez? Sim. E não pergunta de novo senão a gente fala mais. Começar antes que a Nália tome aí uma vez, né? Bom, pessoal, eu acho que todos nós estamos aqui de consenso, né? de que existe aí a necessidade de se promover, de se implantar medidas de gestão que visem o fortalecimento da economia local e também você continuar com os serviços essenciais, com os serviços que o poder público tem a obrigação de colocar à disposição do povo, mas você tem que, quando eu disse economizar, cortar gastos, custos, né? Desde que isso não comprometa os serviços ofertados à população e dá para fazer isso. Eu acho que o primeiro ponto, isso é, vem, esse debate vem sendo fomentado no Congresso e acredito que vai chegar uma hora que eles não vão conseguir fugir, né? Da tomada de uma decisão, nós temos que repactuar a federação, o novo pacto federativo, porque, como foi dito aqui diversas vezes, né? Os municípios assumiram muitas responsabilidades e a contrapartida financeira não foi acompanhada do mesmo tamanho dessas responsabilidades. Então, eu acho que o novo pacto federativo é fundamental. E a segunda questão é que, o que eu disse, quem assumir as prefeituras assumirão num momento extremamente delicado, né? Ter aí que fazer ginástica e provar para a sociedade que são bons gestores, ter uma equipe competente, porque vai ter que cortar gasto, não tem jeito. Eu quero dizer a vocês que, coincidência ou não, quando nós assumimos a presidência da Câmara em janeiro de 2017, nós já estamos há três anos e meio como presidente da Câmara, nós fizemos uma reunião com todos os vereadores, 17 vereadores do Guarujá, e decidimos conjuntamente implantar um modelo de gestão na Câmara que fez com que em 2016, para vocês terem um exemplo, a Câmara não economizou praticamente nada, não devolveu recursos aos cofres da Prefeitura. Primeiro, eu quero fazer uma explicação aqui para quem está assistindo, acho que vocês são mais experientes na política, vocês sabem disso, mas alguém, algumas pessoas que podem estar nos acompanhando não têm esse conhecimento, as câmaras municipais são mantidas com recursos do orçamento do município, existe uma tabela de acordo com o número de habitantes de cada cidade, a Prefeitura deve repassar um percentual do seu orçamento, que aqui na cidade de Guarujá é 5% da receita corrente líquida do ano anterior, portanto, nós estamos recebendo este ano 5% da receita a corrente líquida de 2019, esses recursos são divididos em duas parceras que nós chamamos de duodécimo, e o que acontece? Todo final de ano, 31 de dezembro, as câmaras, e vocês que serão futuras prefeitas, é bom que vocês saibam disso, as câmaras têm que zerar a sua conta, nós temos apenas uma conta, nós temos apenas uma fonte de receita, todas as câmaras têm apenas uma fonte de receita, que é o duodécimo, e a gente tem que passar essa conta zerada, 1º de janeiro tem que estar zerada, e o que acontece? Tudo que a câmara não gasta, ou no nosso caso, economiza, a gente restitui esse valor para a prefeitura, a gente manda de volta para o caixa da prefeitura, a gente pega um cheque ou uma transferência bancária e devolve esses recursos ao poder público municipal, que tenha liberdade, o gestor, o prefeito, ou a prefeita tem a liberdade de utilizar esses recursos onde bem entender. Por que eu estou falando isso? Em 2016, como eu disse, não foi devolvido praticamente nada a prefeitura, mas nós implantamos esse modelo de gestão na câmara de Guarujá, no primeiro ano nós economizamos 4 milhões, no segundo ano 6 milhões, no ano passado 6 milhões e meio, e esse ano serão 8 milhões. Então, praticamente, em quatro anos, nós vamos ajudar o município, nós estamos, e vamos ajudar mais ainda o município de Guarujá, a prefeitura de Guarujá com 24 milhões e meio, praticamente, muito mais da metade, muito mais da metade do que os valores que o governo federal repassará ao município de Guarujá, esse valor da ordem de 36 milhões como compensação das perdas tributárias por decorrência da pandemia. Então, a gente já vem ajudando desde 2017, fazendo a lição de casa, reduzindo os valores de contratos, a gente não cortou nenhum serviço da Câmara Municipal, existem duas formas de você economizar recursos, sendo gestor de uma Câmara, de uma Assembleia ou de uma Prefeitura, duas formas, eu sempre dou o seguinte exemplo, vamos supor que vocês compram, comprem, 10 produtos a mil reais cada produto, você gasta 10 mil por mês, aí você decide, nós vamos economizar a partir de então 30%, então eu não vou comprar mais 10 produtos, eu vou comprar 7, então aí você está reduzindo os seus gastos realmente, mas não os seus custos, o custo por produto continua o mesmo, você está reduzindo a aquisição, a quantidade de produtos que você está adquirindo, né, aqui na Câmara nós fizemos a segunda opção, segundo exemplo, nós reduzimos custo, nós continuamos comprando os mesmos 10 produtos, como no exemplo que eu dei, só que nós renegociamos o preço desses produtos e desses serviços, e aí a gente ao invés de pagar mil reais por cada produto, a gente paga 700 reais pelo mesmo produto que a Câmara havia contratado, isso foi um trabalho exaustivo que nós fizemos nos três primeiros meses do ano de 2017, algumas empresas aceitaram essa renegociação, outras empresas não aceitaram, empresas que têm contrato, que tinham contrato com a Câmara, mas as que não aceitaram, que foi um número muito pequeno, a gente cumpriu o contrato, tem que cumprir, e no momento da renovação a gente não renovou e fizemos novas licitações com editais transparentes, né, os empresários usam o jargão que vocês também devem conhecer, ah, mas presidente, o edital vai ser fechado ou vai ser aberto? Sempre aberto, edital fechado é aquele edital que os empresários sabem que tem pegadinha para eliminar a empresa ABC, para direcionar o edital para a empresa vencedora, então eles sabem com antecedência quem vai ganhar, enfim, o edital tem que ser aberto, amplo, e restrito, obviamente, com algumas regras que são exigidas pela legislação para não participar da empresa que não tenha capacidade ou condições ou documentação para participar de uma licitação. Hoje mesmo, pela manhã, teve uma uma licitação para contratação de mão de obra aqui para a Câmara, que o contrato anterior acabou, de controlador de acesso para o nosso estacionamento que nós temos aqui ao lado. para vocês terem uma ideia, participaram 17 empresas, se você fizer um levantamento das licitações anteriores da nossa gestão, eram três empresas, duas, quando muito, quatro, enfim, todas as nossas licitações agora, oito, nove, dez, hoje vieram 17 empresas que participaram, e o preço foi jogado lá embaixo. Então, só para dar dois exemplos claros aqui, por exemplo, nós temos um contrato, nós temos um contrato de informática, de impressoras, locação de impressoras, tôners, papel e software, né? O Tribunal de Contas pediu para a gente fazer um estudo de economicidade, é melhor você locar do que você adquirir. Esse contrato era o contrato anterior para 55 impressoras, estava, quando nós assumimos, dois milhões e quatrocentos mil reais por ano, por ano. No primeiro momento, nós renegociamos até muito mais que 25%, que é o permitido, a gente conseguiu baixar para um milhão quatrocentos e quarenta, reduzimos 46% esse contrato. E aí, nós tocamos esse contrato, quando foi esse mês, a gente, aliás, no final do mês passado, final de maio, nós fizemos a licitação, e na licitação, nós aumentamos o número de equipamentos de 55 para 78, só dar dois exemplos claros aqui, de 55 para 78 equipamentos, nós exigimos equipamentos mais avançados, a Javite, aqui, o contrato anterior, já tinha quatro anos, e mesmo aumentando de 55 para 78 equipamentos, esses equipamentos mais modernos, nós reduzimos de um milhão quatrocentos e quarenta, caiu para oitocentos e sessenta e um mil reais por ano, mesmo com mais equipamentos e atualização desses equipamentos, né, isso, e por que que houve a necessidade do aumento de equipamentos? Porque nós contratamos estagiários aqui na Câmara, nós fizemos um concurso público depois de 20 anos, o último concurso foi em 1998, 21 anos, praticamente, e a gente contratou mais funcionários para exigir a necessidade da aquisição através dessa modalidade de mais impressoras e mais computadores. O computador também foi a mesma coisa, o contrato inicial era de 800 mil, a gente baixou para 600, eram 111 equipamentos, agora são 156 equipamentos, e mesmo assim, depois de quatro anos, a gente conseguiu fazer uma licitação e baixar para 621, aumentando o número de computadores e também a exigência de computadores mais avançados. Então, nós vamos ter que ser criativos, né, criativos, a Câmara gastava 2 milhões com hora extra por ano, esse ano, para você ter uma ideia, nós vamos, a nossa projeção é gastar 180 mil com horas extras, a gente cortou praticamente as horas extras da Câmara Municipal de Guarujá, se faz a hora extra, realmente em casa de extrema necessidade, e, enfim, então, eu acho que o modelo que nós implantamos aqui de utilização dos recursos públicos com muito rigor, com muita eficiência, né, vou dar mais um exemplo, né, que é o segundo exemplo que eu falei, a Câmara de Guarujá adquiria água, garrafa de meio litro, garrafa de 250 ml, aliás, garrafa de um litro e meio, garrafa de 510 ml e copo de 200 ml, Câmara gastou em 2016 63 mil com água mineral durante o ano, eu entrei, cortei água com gás, reduzi, negociei os preços, em 2017 baixou para 47 mil, e nós adotamos um novo modelo, o que eu fiz? Nós fizemos um levantamento de quanto cada gabinete consumia de água e cada setor administrativo, chegamos a uma conta, fizemos nossos cálculos e chegamos à conclusão que era melhor, que existia muito desperdício com garrafas e que era melhor a gente comprar 27 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, instalamos 17 bebedouros nos gabinetes dos vereadores, mais 10 nos setores administrativos e passamos a adquirir só galão de 20 litros e copo de 200 ml que esses copos são utilizados na sessão tão somente. E a gente reduziu de 63 para 47 e hoje no, aliás, no ano passado para vocês terem uma ideia nós gastamos 10.550 reais com água mineral durante o ano inteiro na Câmara Municipal e os gabinetes não ficaram desabastecidos, tem sempre um galão em utilização e um galão reserva no gabinete para que nunca falte água nos gabinetes para os vereadores, para os assessores, para a população que frequenta a Câmara. Então, para vocês terem uma ideia, saiu de 63 e hoje nós estamos em 10.550 após quatro anos, quando deveria ter aumentado esses custos a gente conseguiu reduzir. E aí eu tenho dezenas de exemplos que não dá para a gente especificar aqui e que foram fatores importantes para a gente gerar essa economia de 24 milhões e meio nesses quatro anos, praticamente 28% do orçamento da Câmara para investimento e custeio, nós estamos devolvendo para o Executivo Municipal. Já devolvemos 16 milhões e meio até o ano passado e mais oito esse ano. Então, é desta forma que a gente vai, no meu entender, conseguir conduzir as prefeituras, quem for candidato a prefeito e conseguir influenciar a eleição, se Deus quiser. mas eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, nós temos que ser criativos, nós temos que gastar de uma forma bem rígida os recursos públicos para que a gente faça a frente a essa crise aí, tá? E, Márcia Rosa, 6% do orçamento municipal, não, é 5%, e não é do orçamento municipal, é da receita corrente líquida, né, receita corrente líquida, é, ah, ela está falando da Câmara de Cubatão, é a mais cara do Brasil. Bom, aqui é 5% da receita corrente líquida, né, o orçamento é maior, a receita corrente líquida, ele é, ela é um pouco menor, né, a receita corrente líquida aqui da prefeitura, para você ter uma ideia, o orçamento do ano passado foi de 1 bilhão 450 milhões de reais, a receita corrente líquida foi de, foi de 950 milhões, então, é 5% dos 950 milhões, metade disso, a gente utiliza para o pagamento da folha, e a outra metade para custeio e investimento, dessa metade é que a gente conseguiu economizar esses 24 milhões e meio, então, é, esses exemplos que eu queria deixar, e também, né, o João Almeida aqui disse, compra direta, consiste em comprar a produção local que foi plantada pelo nosso sempre presidente Lula, para fomentar a economia local, é importante, João, obrigado pela lembrança, um outro exemplo que nós temos já em algumas prefeituras do PT, nós sabemos que as prefeituras compram material escolar e uniforme escolar, tem uma prefeitura do Rio Grande do Sul que eu esqueci o nome agora, foi a pioneira, o prefeito que era do PT, ele fez o seguinte, ele pegou o montante que ele gastava comprando o material escolar e o uniforme escolar, ele contratou, ele criou um cartão e ele abastecia esse cartão com o valor que ele gastava, tanto do material escolar, quanto do uniforme escolar, e credenciou algumas fábricas locais de costura e bazares e papelarias, né, então, só esses locais que as mães dos estudantes poderiam utilizar para comprar o material escolar, então, fomentou o comércio local, todas, muitas papelarias, muitos bazares, venderam muito, vendem muito no período inicial do ano letivo, então, ele conseguiu deixar os recursos que a prefeitura gastava com empresas que venciam licitações e que eram de fora, eram de outras cidades, às vezes até de outro estado, ele conseguiu deixar esses recursos na cidade e muitas vezes em muitas cidades o preço que as mães conseguiam comprar os produtos na própria papelaria do bairro ou no bazar do bairro, o preço que ela pagava era menor do que o preço que a prefeitura pagava quando contratava empresa numa licitação, além do que você foge daquele estigma, né, de que nós já fomos crianças, eu ainda sou jovem, enfim, mas quando nós estudávamos, nós gostávamos de ir no bazar e escolher o nosso caderninho com a capa que a gente queria, né, o nosso lápis, a nossa canetinha, né, o importante é que existem regras, é repassar esse montante para o cartão e a criança tem que aparecer na escola com todos os materiais, aliás, os bazares e as papelarias já criavam os seus kits, né, a criança ia lá escolher o kit e não tinha essa unificação, cada criança tinha o seu kit diferente, a sua mochila diferente do seu rosto e elas ficam muito felizes com isso. Acho que são alguns, não me estender muito, né, acho que eu já falei, acho que eu já ganhei até da Anália, né, Anália? Agradecer ao oi, pelo material que ele trouxe para expor para a gente aí, viu? Edilson, parabéns aí pelo seu trabalho, acho que é muito importante, claro que cortar cursos é importante no local certo, né, eu parabenizo você pelo trabalho. Eu vou ter que passar aqui para a consideração ensinada, nós já estamos com uma hora e 26 minutos, para a Márcia Rosa, me desculpa, né, não, Márcia, eu entendi, aqui eu peguei só um trecho aqui, o Márcia está comparando a Câmara de Guarujá com a Câmara de Cubatão, obrigado, Márcia, pelo apoio aí, tá bom? Mas a gente aqui, com o apoio de todos os vereadores, tá, mesa diretora, vereadores, a gente conseguiu aí fazer esse choque de gestão aqui na Câmara, e isso nunca foi feito na cidade de Guarujá, viu, Márcia? Jamais se devolveu tantos recursos para os cofres da Prefeitura como a nossa gestão, tá bom? Obrigado aí, Márcia. Nossa sempre... Eu só queria colocar o seguinte, que nós tivemos essa semana um vereador, agora eu não vou me lembrar o nome dele, de Cubatão, não é, Paula? Toninho Vieira. É, foi lá seguir as orientações do Bolsonaro e, vamos dizer assim, invadiu o hospital municipal, porque é uma piada, né? Já temos todos os problemas, o cara vai arrumar mais problema ainda, né? Nós, 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 é meu concorrente aqui, é pré-candidato a prefeito também. Isso, mas eu tenho... Já, viu, Emílio? Só, são aqui no Guarujá, lógico, ele é um amigo nosso, ele não invadiu, ele foi até antes mesmo desse comando do presidente, né? Ele foi mesmo para tentar verificar lá, enfim, ele foi no hospital de campanha e ele pegou o Covid, aí foi para o hospital, de fato, foi na Santa Casa, em Santos, que ele tem o plano da Santa Casa, e pegou o coronavírus, aí nós, ele, a gente tirou o saldo dele, tá vendo? A gente falou para você não ir do hospital, você foi e aí ele pegou o coronavírus, mas já está bem, já foi, já está tudo bem. Eu estou lembrando desse episódio porque é para lembrar uma outra parte da questão econômica e da crise, que é a crise política, né? Pegando esse pequeno episódio, hoje nós tivemos um acirramento da crise política com os mandatos de busca e apreensão da questão do fake news, né? Estudou falando, é público, né? E a crise política, obviamente, ela pode ter repercussões econômicas também e piorar a situação econômica, né? Então, eu só quero lembrar isso para vocês também nesse cenário, né? Amanhã nós vamos fazer o programa às nove horas da noite com a Márcia Rosa, com o Benjamin e com o vice-presidente da UAB de Cubatão sobre a pandemia e o ataque da democracia, né? Que essa é uma preocupação muito grande porque, obviamente, isso também deprime a economia, né? Tem impactos econômicos. Mas eu queria passar para vocês, fazer as considerações finais de vocês para a gente encerrar o programa. Peço que vocês sejam breves porque, com uma hora e meia, né? A gente também vai usar a paciência que estão nos acompanhando. Olha, eu vou começar para ser a primeira e rapidinho, só para complementar o que o Emilio falou, o companheiro vice-presidente da UAB de Cubatão é o doutor Paulo Toledo, que vai estar amanhã no análise da varanda. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e relembrar que esse nosso programa ele é em homenagem ao nosso companheiro Marcelo Barbosa, que era pré-candidato a prefeito de Mungaguá e acabou falecendo ontem no dia do seu aniversário, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que nós perdemos um grande companheiro que estaria junto com a gente nessas trincheiras de 2020, organizando o partido, ajudando o partido no crescimento. Então, eu quero deixar mais uma vez essa homenagem que esse programa é realmente dedicado a ele. E falar só assim, só para finalizar mesmo, Edilson, só uma brincadeira, a gente sabe que o Emílio já está acostumado com a gente das mulheres dominarem e falar bastante, então, a gente só para a gente sempre brinca, porque a gente nunca nos deixa falar e nós hoje nós somos mulheres, somos a maioria das candidatas a prefeitas da Baixada Santista pelo PT, né? Nós temos candidata em Peruíbe, nós temos candidata em Bertioga, nós temos candidata em Cubatão, nós temos candidata aqui em São Vicente, então, a gente está em maioria e aí a gente agora já estamos tomando de atalto mesmo, estou como presidente do partido aqui em São Vicente, então, a gente sabe qual é a força que a mulher tem hoje nas eleições de 2020, quero agradecer mesmo, Emílio, mais uma oportunidade de estar com a gente, você com as suas pesquisas maravilhosas, eu sei como dá trabalho realizar essas pesquisas, encontrar os dados, ainda mais nesse momento em que a transparência não é o perfil do nosso presidente da República, então, a gente realmente precisa buscar, precisa colocar os dados à amostra, mas a gente sabe como é difícil de fazer isso, hoje foi um tema muito gostoso de se trabalhar, porque a gente está falando, gostoso que eu digo assim, quando a gente consegue realmente destrinchar os assuntos, a gente fala do desenvolvimento, a gente fala que precisa das pessoas, e isso é importante, agora quando a gente fala no nível de desocupação, no nível de desemprego que a gente tem na nossa faixada, isso aí é uma calamidade pública, é um problema muito grande que a gente precisa enfrentar em conjunto, sociedade, poder público, todos nós precisamos juntos. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que assistiu, participou com a gente, pelas perguntas, tá bom? Bom, também agradecer, e acho que explicar um pouco, né, que esse é um programa, esse Baixado em Debate, que nós começamos na semana passada, né, com uma discussão entre os pré-candidatos de Santos, Cubatão, São Vicente e Praia Grande, e aí nós convidamos, né, para este programa Guarujá e Bertioga, tentando fazer uma discussão mais olhando para o litoral norte, né, da nossa região, e na semana que vem, os convidados serão os pré-candidatos da região sul, né, como no Guarujá nós não temos um pré-candidato a majoritário, né, do Partido dos Trabalhadores, nós convidamos o Edilson como presidente da Câmara e o único vereador do Partido dos Trabalhadores na cidade, né, mas na semana que vem, então, esse debate continua, e esse é um esforço de começar a pensar nos problemas nessa perspectiva regional para o futuro, porque a gente sabe que não adianta a gente querer pensar nisso quando estiver no cargo, a gente já tem que incorporar essas sugestões, incorporar esse plano nos nossos planos de governo, porque mesmo que nem todos de nós sejamos eleitos, nós podemos pautar as eleições municipais com essa proposta, e é esse que é o objetivo do Partido dos Trabalhadores, nós estamos com um time muito bom aqui na região, pessoas novas na política, né, pessoas que estão assumindo esse desafio de representar nossa legenda nas diversas cidades, e nós queremos pautar o tema do desenvolvimento regional como um tema muito importante, com uma perspectiva muito importante para a solução dos problemas que são comuns a maior parte das nossas cidades. Então, a gente continua na semana que vem esse debate, olhando aí para a região sul. Edilson, Lucélia, quem gostaria? Pode ser, não tem problema. Eu vou citando um pouco essa nossa hegemonia, vamos lá, vamos manter um pouquinho essa lógica. Bom, pessoal, eu queria desejar a todos, né, uma super boa noite, finalizar essa minha gratidão, porque eu acho que, de fato, é isso, eu acho que esse nosso fazer política, ele já começa de uma maneira diferente, né, que é esse coletivo, né, isso é muito importante mesmo. Eu, eu, Paula, Anália, o Tidio Mestre sempre se fala também em outros grupos, né, a gente sempre se encontra em outras lives, enfim, então, isso é muito legal, porque nos fortalece, né, a gente entende que nós teremos algumas dificuldades, aí sim, claro, mas essa, essa força, essa opinião, eu acho que é o que nós vamos precisar para que a gente ache sim, a gente crie sim, um caminho a ser percorrido e que vai permitir com que a gente supere todas essas nossas demandas. aí eu só queria colocar algo que eu acho que serve para a vida como um todo, né, acho que até na vida pessoal nossa, quando nós estamos diante de um caos, né, diante de uma, de um momento de adversidade, né, pensando na questão de de vírus e, enfim, a gente sempre se volta para aquilo que é básico, aquilo que é essencial, então, acho que mais do que nunca, eu acho que a gente pensar profundamente que o poder emana do povo e é desse povo que virá toda a força que nós vamos precisar para, para nos reconstruir como região e como se dá. Então, obrigada e bora lá que a luta é a água, mas ela vale a pena. Obrigada. Edilson, por favor. Eu quero reiterar o meu agradecimento ao convite que me foi feito enquanto presidente da Câmara, um debate de alto nível, eu quero agradecer aos participantes e também a todos que acompanharam pelo Facebook, fizeram, e deixaram aqui os seus comentários, aqui tem um comentário do nosso diretor da Câmara Municipal, diretor legislativo, Paulo César Clemente, disse que a nossa luta foi árdua e realmente foi, mas nós montamos uma bela equipe na Câmara para levar adiante esse modelo de gestão, que inclusive eu esqueci de falar para vocês, nós fomos, houve uma premiação organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, pelo Labgov, que é um laboratório de governança da USP, Universidade de São Paulo, e também da APEL, que é a Associação das Escolas, Associação Paulista das Escolas do Legislativo, nós criamos também a Escola do Legislativo aqui na Câmara, e nós, dentre os 645 municípios, nós fomos, nós conquistamos o primeiro lugar como melhor gestão de Câmara Municipal do Estado de São Paulo, então isso nos honrou bastante, até porque é um prêmio organizado pela OAP e pela USP de São Paulo, então quero cumprimentar aqui todos os nossos colaboradores que estão conosco até hoje, aqui na Câmara, travando uma batalha por dia, matando um leão por dia, tá? Mas eu quero dizer, finalizando aqui a minha fala, realmente, como o Emílio falou, nós estamos vivenciando aí, além de uma crise de saúde, né, uma crise econômica, uma crise política imensa, agravada dia a dia pela postura beligerante do condutor da nação, que é o presidente Bolsonaro, a cada dia uma estrepolia, é todo dia uma ofensa, todo dia um ataque às instituições, nós nunca vimos, eu, pelo menos, nos meus 52 anos de vida, eu nunca presenciei uma situação tão triste como a que nós estamos vivenciando atualmente, né, e tudo isso acaba agravando, né, essa luta que nós estamos travando, nós políticos, a sociedade em geral, travando contra o coronavírus e contra a crise econômica, né, mas eu espero que dentro dos limites legais, constitucionais, isso aí seja resolvido o mais rapidamente possível, como o Emílio falou, houve um avanço hoje das investigações do STF em relação à proliferação e propagação e financiamento das fake news, né, e a gente vê essa crise se agravando também dia a dia, né, o presidente ameaçando de um lado, olha, estão esticando a corda demais, olha, estou sendo muito complacente, fui muito complacente até o momento, então ele faz ameaças reiteradas e eu espero que a sociedade se una, não só os partidos de esquerda, os partidos de centro, de direita, também se una para a gente não permitir que haja nenhum tipo de retrocesso à nossa democracia, né, nós temos as nossas imperfeições, mas a democracia é o melhor modelo de participação de toda a sociedade nos rumos da nossa nação, então, eu quero só fazer essa fala e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo para outras lives, tá, estarei sempre presente assim que for convidado, tá bom? um abraço e parabéns pelo debate. Eu vou ter que encerrar, mas eu queria também, além de amanhã no Análise da Varanda, falar sobre a pandemia, os ataques à democracia, né, do vice-presidente da OAB, no domingo, nós vamos ter um programa às sete e meia da noite, com a presença da Anália e do Douglas Martins, tá, e mais alguns convidados sobre racismo e políticas públicas, que é um pedido, foi um pedido do Douglas, na live passada, não sei se vocês se lembram, Anália, e nós... É uma briga entre os dois amanhã. Nada, eu gosto de ouvir o Douglas, ele sabe, e não é amanhã, é só no domingo. No domingo, isso. É só no domingo. Mas assim, mas é que nós fizemos um programa sobre a violência contra a mulher e agora, a pedido dele, vamos fazer um programa também sobre a questão do racismo, que é um tema muito importante, tem movimentos hoje na sociedade brasileira querendo superar o racismo, movimentos e abaixinados e tudo mais, então, acho que é um tema muito importante. E nós vamos continuar debatendo os temas da Baixada, vamos falar sobre a epitação, já falamos sobre saneamento, sempre vamos procurar fazer um debate de bom nível com informação e com dado, porque não é opinião somente, que nem a gente procurou mostrar no debate sobre a violência contra a mulher, nós trouxemos os dados sobre violência contra a mulher para mostrar dados oficiais, porque senão parece que a gente está falando e, não, olha, aqui é um dado oficial, ninguém está inventando isso aqui, a realidade não é inventada, a realidade é essa aqui, claro que a gente gostaria que ela fosse melhor, mas a gente tem que ter, também fazer um debate procurando, dar informação entre as pessoas e qualificando o debate, que esse é o objetivo dessa página, fala Baixada, que nós estamos fazendo aí todo um trabalho aqui na região. Eu agradeço, vou fechar por aqui, agradeço ao Edilson, à Lucélia, à Paula e à Anália. Muito obrigado, gente, fechar por aqui. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. É que demora um pouquinho para fechar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.